Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, queridas almas infinitas de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço Gratidão. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui deste espaço lindo e maravilhoso criado especialmente para você. Aqui você encontra as melhores orientações, direcionamentos e previsões dos possíveis acontecimentos na tua energia trazida pelo mundo espiritual, tá legal? Vamos às leituras e assim, para você já ir pensando, opção número 1, hematita amarela com o tarot de dente da luz, obsidiana mogno com o tarot de crawler, você pode escolher uma das opções e receber o que vem, você pode assistir as duas opções e ver qual que ressoa melhor na sua energia, ou você pode até, inclusive, se você quiser, fazer uma pergunta para cada montinho. Para quem gosta ou tem interesse em adquirir os decks que a gente utiliza aqui, de repente você sente no seu coração, sente o chamado, os links para aquisição estão na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o meu contato e o contato da Xu, caso você queira agendar uma consulta particular, fazer um curso, algo nesse sentido. Outro ponto importante é que aqui também tem o link do e-book de manifestação através da lei da atração, criado pelo seu astral, que é um canal parceiro aqui do Espaço de Gratidão, e tem também os dois links dos dois e-books criados pela Xuliana, lá do Aço Brasile, de animais de poder para colorir, e aí você vai interagindo com o arquétipo, com o animal, tá legal? Queridas almas, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, quanto mais vocês conseguirem apoiar a gente, das diversas maneiras que são possíveis, mais vocês fazem com que a gente cresça e consiga oferecer cada vez mais e melhor serviços, atendimentos e vídeos, conteúdos para vocês. Queridas almas, infinita de luz, a comunidade continua ali a todo vapor, lá agora a gente coloca o arcano regente do dia, para você poder refletir, tenha reflexão e além de tudo tenha os descontos exclusivos aqui do Espaço de Gratidão, de tudo que a gente oferece para quem é membro, e detalhe, para ser membro da comunidade do Espaço de Gratidão, você não paga nada, é de graça. As leituras do mês de setembro, lá da Xuliana, no Aço Brasile, também já estão disponíveis, no final do vídeo tem o card para você clicar e assistir. Acredito eu que o único recado que falta é o seguinte, você é reikiano, nível 1, ainda não avançou para o nível 2, mas sente o desejo, sente vontade, escuta isso aqui. O Espaço de Gratidão está oferecendo para o dia 27 do 9, ou seja, 27 de setembro, uma sexta-feira, o curso de Heikyusui nível 2, que surgiu a partir da turma do Heikyusui nível 1 gratuito, e esse curso está com um super, mega, hiper, irresistível desconto. Dá uma conferida no comentário fixado, tem a descrição do curso, de como vai funcionar, tem certificação, tem ali a sintonização, a apostila e a aula é ao vivo comigo, ok? Sem mais delongas, bora para a tua leitura. Já escolheu a tua opção? Então escolhe porque a gente vai começar. Para você que tem Sol, Lua, Ascendente no signo de Libra, opção número 1, com a hematita amarela e o tarove dentro da luz. Salve! O Eremita, Cavaleiro de Paus, 9 de Espadas, No fundo do deck, nós temos um sete de paus, embaixo do sete de paus, nós temos a justiça. Librianos e Librianas, aqui está a opção número 1. Alguns de vocês aí, ó, muito pensativos, buscando autoconhecimento, buscando se entender. Para quem não está, busque, vá buscar se autoconhecer, se autodescobrir. Por quê? Porque isso é útil. Isso vai te ajudar naquilo que vai acontecer na sua vida e você vai conseguir se entender. Você vai conseguir, através de uma autodescoberta, um autoconhecimento, saber se você realmente consegue lidar com uma determinada situação, se você não consegue, como é que você funciona dentro do relacionamento, o que você quer, o que você não quer. E isso tudo são coisas muito importantes. Aqui, o que acontece? Nós temos um eremita aqui, como primeira carta, falando aqui de você ouvir a tua voz interior. Parece que vocês estavam passando por um momento aí de bastante solitude, de bastante introspecção, né? Pensando, tá? Trabalhando. E é muito importante que você continue conectado, conectada. E se você não é conectado, que você se conecte com a tua luz interior, com o teu eu sou. Por quê? Porque tem alguma, algum acontecimento inesperado que vai acontecer, ou que já aconteceu e está te deixando necessário, tá? Eu vejo você precisando refletir. Eu vejo você realmente pensando, refletindo sobre esse acontecimento. Seja ele, se ele já aconteceu e foi algo, né? Que acontecimento que é esse, Felipe? É um acontecimento intenso e inesperado. Chegou do nada. Saca? Se não aconteceu, vai acontecer. E eu vejo vocês pensando muito sobre isso. E vejo até a necessidade de vocês pensarem. Por quê? Porque algum de vocês podem ficar muito ansioso, ou algum de vocês podem esperar muito pelo pior. Né? Algum de vocês aí, é... Podem aí, estar esperando que não aconteça algo. Que não dê certo o alvo. Né? Que pode ser só o fogo de palha. Algo nesse sentido. E aí o universo pede pra que você tenha resiliência. Pra que você defenda seus valores. Que você arregasse as mãos e vá pra cima. Mas que você tenha resiliência. Que você trabalhe seu poder pessoal. Que você medite. Pra que você consiga ser justo junto com você. Nós estamos falando de algo aqui que vem pra ajustar as coisas na tua vida. Então não rejeite, tá? Olha a página de pausa aqui. Cuidado com as atitudes impulsivas. Por causa do medo, por causa do orgulho. Né? Pra alguns pode ser por causa da ganância. Tá? Cuidado. Aqui, pra grande maioria, não tem nada a ver com ganância. Mas temos a lua. Existem alguns medos, alguns traumas inconscientes aí. Que podem fazer você ficar bastante receoso, receosa. Muito preocupado, preocupado com isso que vai acontecer. Com medo de que não dê certo. Alguns de vocês vão sentir muitos sintomas de ansiedade. De muita ansiedade. É um negócio bom. Mas está aí muito ansioso. E está só pensando coisa negativa sobre a situação. Está muito ansioso. Pensando no pior. Ou aí, né? Muito ansioso. Aí se não der certo. E se isso? E se? E se? E fica nesse... Assim? Trabalhe. Procura colocar no papel. Procura organizar as ideias. Pra você encontrar o ponto positivo. Pra você conseguir ver o que tem de bom nessa situação. O fato aqui é que realmente algo vai te pegar de surpresa. Algo vai te pegar de surpresa. E você vai precisar ter resiliência aí pra lidar com a situação. Ok? Bom. Se você vai ficar por aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais. Vejo você na semana que vem. Se você vai ficar, bora lá pra número 2. Pra você que escolheu a opção número 2. A Obsidiana Mogno. Contador de Craules. O Mago. O 7 de Copas. O 2 de Paus. E no fundo do deck a gente tem um Rei de Copas. E embaixo do Rei de Copas nós temos um Cavaleiro de Espada. Já vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Presta atenção. Porque vocês vão entrar num momento crucial aí. Vocês escolheram a opção número 2. Há uma energia aqui de você cocriando uma nova realidade. Você realmente estando pronto pra começar algo novo. Que você já tem tudo o que você precisa. Você já tem as ferramentas. Você já tem as pessoas. Os conhecimentos principalmente. Tá? Agora. Aqui é uma oportunidade que o Universo coloca na sua vida. Entenda bem. Veja bem. Aqui é o Mago. É o Arcano Maior. O Universo tá trazendo a oportunidade de você cocriar uma nova realidade. Mas pra isso uma escolha terá que ser feita. Tá? Pode ser que o Universo tenha inspirado alguém pra te fazer algum outro tipo de propósito. Tenha colocado alguém na sua vida. Podemos estar falando de amor? Podemos estar falando de amor. De você em dúvida entre duas ou mais pessoas? Podemos falar de você em dúvida entre dois ou mais trabalhos? Podemos. Podemos estar falando de você em dúvida entre uma energia atual e uma nova energia? Podemos estar falando. E pra grande maioria é isso. Pra grande maioria vocês têm a oportunidade de cocriar uma nova realidade. Mas vocês precisam fazer uma escolha entre a energia atual e a nova energia. E isso cabe dentro do relacionamento, dentro do amor e dentro do profissional financeiro e material. Agora, o grande lance é qual dessas energias te leva onde você quer. De verdade. É você pensar no que você quer alcançar. Onde você quer chegar na sua vida. O que você quer realizar. É pensar no que vai te trazer mais domínio. Seja emocional, seja mental, seja material. E aí é muito importante você analisar tudo isso. Por quê? Porque nós temos um rei de copas com um cavaleiro de espada. E aí a gente vai na confirmação dessa parada aqui do mago com o sede de copas. Falando de uma energia atual e uma energia nova. Por quê? O rei de copas pede inteligência emocional e abertura para o novo. Generosidade para consigo mesmo, principalmente em primeiro lugar. Para você fazer a escolha. Olha aqui o cavaleiro de espaço. Alguma coisa surgiu na sua vida. Uma notícia, uma informação, um convite. Tá? Provavelmente um convite. Vai exigir de você um posicionamento. Né? Uma decisão. Mas a insegurança. O sede de copas está aqui para confirmar. Vocês inseguros entre, né? Permanecer no que vocês já conhecem. No atual. Ou vocês irem por uma nova energia. E eu vou falar para você que isso vai trazer mudanças. Mudanças muito positivas. Mudanças que vão trazer muito mais crescimento e conhecimento para você. Vão expandir o teu intelecto. Né? A tua sabedoria. E eu vou dizer para você que tem, né? Numa energia aí de bastante paixão. De bastante entusiasmo e empolgação. Até porque coloca fim também a um fardo que você carrega aí. Libriano. Libriana. Ok? Bom, essa é a mensagem. Presta atenção na escura que você vai fazer. Lembre-se. Onde você quer chegar. Qual dessas energias contribui de maneira mais eficaz para você chegar onde você quer. E aí você faz a sua escolha. Beijo no coração. Namastê, gratidão. Deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente nas outras redes sociais. Vejo vocês na semana que vem. Namastê, gratidão. Arroa. Oi. Obrigado.